Hello, 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 my sweeties! Como vocês estão? Eu espero que todo mundo esteja bem. No vídeo de hoje eu quero fazer um vídeo rápido, com a graça de Deus vai ser um vídeo rápido, que eu quero mostrar pra vocês quais são as minhas bases favoritas do momento, né? As bases que eu mais venho usando. Eu tenho um outro vídeo aqui no canal a respeito de produtos de pele que eu gosto bastante e as minhas escolhas mudaram um pouco, então achei interessante. Vim aqui mostrar. Pro vídeo não ficar gigante, já clica no curtir, se inscreve no canal, me segue no Instagram, que lá tem muita passação de vergonha, muita falação de abobrinha e eu garanto que vocês vão gostar. Eu separei aqui três bases, assim, que eu venho usando, que eu gosto muito. Eu já gostei muito de outros tipos de base, de outro tipo de cobertura, mas hoje eu venho priorizando coberturas mais leves, assim, coberturas que não deixem mais com aquela cara rebocada. Eu ando usando maquiagens mais simples como essa que eu tô hoje aqui no vídeo, eu não ando mais com tanto pique pra esfumar o olho, pra botar cílio postiço, pra fazer, pra acontecer, o meu pique pra isso acabou. Eu não consigo nem mais reconhecer muito minha cara quando eu tô com muita informação. Falo, gente, sabe quando você acha que não bate? Esse é meu momento, eu tô nesse momento agora. Então eu vim mostrar pra vocês que duas bases que eu venho usando muito são essas da Ruby Rose, desta mesma linha. Olha só. Eu venho usando muito essas bases no dia a dia e eu tenho nuances diferentes pra usar cada uma delas. Eu gosto muito dessa natural look aqui da Ruby, tá? O meu tom é o 4 e ela realmente deixa a pele, assim, bem natural. Eu gostei muito da fórmula dessas bases, dessa linha aqui da Ruby, porque a base antiga, ela deu muito problema com a composição. E essa daqui realmente deixa o rosto bem naturalzinho, eu gosto da cobertura dela, não é aquela cobertura rebocão. E essa soft matte, às vezes quando eu vou fazer alguma coisa à noite, assim, que é bem simplesinha, bem basiquinha, eu gosto de usar ela porque por mais que ela tenha uma cobertura um pouco mais uniforme, ela não chega a ter uma cobertura pesada. Então eu tô usando muito essas duas bases aqui pra compromissos mais do dia a dia. Alô, dona de casa? Chegou o carro do ovo. Deu a louca nas galinhas e o patrão mandou vender barato. E aí tem uma outra base que eu venho usando bastante, eu achei interessante trazer ela pra esse vídeo, porque há muito tempo atrás eu julgava muito a Mary Kay, eu não conseguia colocar ela num pedestal como uma marca que eu gastaria meu dinheiro. Eu sempre achei a Mary Kay muito cara e ela sempre foi pau a pau com a Revlon, ela sempre foi pau a pau com a Maybelline na questão de preços e eu nunca achei que os produtos eram melhores. A Mary Kay, na minha opinião, não fazia produtos melhores do que essas duas marcas e eu sempre achei os preços dela muito altos e por isso eu tinha uma certa relutância, assim, pra comprar e eu só tinha coisas da Mary Kay que eu ganhava de presente. Até eu conhecer essa base, a display da Mary Kay. Essa base, gente, eu comprei da namorada de um amigo meu, que era consultora, e ela fez um Instagram, uma lojinha com alguns produtos que ela tinha pra pronta entrega. E a minha Fit Me da Maybelline tinha acabado de acabar. E aí eu cheguei, chamei ela e falei assim, então, eu sou acostumada com a Fit Me da Maybelline, eu quero uma base que tenha mais ou menos a mesma cobertura, uma cobertura levinha, uma cobertura que adere bem na pele. E eu sou muito apaixonada pela Fit Me da Maybelline e ela falou pra mim, a display, ela vai te atender bem. Ela não é uma base de alta cobertura, ela é uma base que dilui bem. E aquilo, eu comprei naquela intenção de, tipo, vou ajudar a namorada do meu amigo e vou comprar a base se não for boa, como ela tava no precinho, né, no precinho que a gente gosta. Falei, o máximo que vai acontecer vai ser eu deixar essa base encostada e comprar a Fit Me. Que surpresa boa, de verdade. Que surpresa boa. Depois que eu comprei essa base, hoje eu me interesso até por outros produtos da Mary Kay. Hoje eu consigo ver que a Atplay é melhor do que a Fit Me da Maybelline. Tem produtos da Maybelline na qual eu não abro mão, por exemplo, a Máscara Colossal, o Cajal de Olhos, eu não abro mão de ter. Agora, essa base ganhou todo o meu coração. E agora, por último, mas não menos importante, esse vídeo aqui, ele tá sendo pra eu pagar língua, né, porque eu acho que eu já falei aqui em outros vídeos que eu não gastava dinheiro com o Mary Kay porque eu achava que não era equivalente ao preço, paguei a língua. E uma vez eu fiz um vídeo falando dos produtos da MAC, que eu achava eles superestimados. Inclusive, eu tenho até uma comparação de uma paleta de sombras da... Bel Angel, da Fenza, com a paleta de nudes da MAC, que eu tenho as duas, né, eu tenho uma paleta clássica da MAC, eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição pra vocês verem que eu fiz sim. E nesse vídeo eu falo que os produtos da MAC, eles são superestimados e que normalmente eles não conversam bem com produtos de outras marcas. E eu sigo tendo essa opinião sobre as sombras da MAC, é uma coisa que nunca mais eu gasto meu dinheiro, a MAC não vai mais ver meu dinheiro pra comprar sombra, misericórdia, gente, não dá, não tem condição, não acho que presta. Mas tem o meu blush, que eu não abro mão, que é da MAC, inclusive, tá até com um buraquinho assim, de tanto que eu tô usando. E eu aprendi a amar de todo o coração a Estúdio Fix. Essa base, na época que ela era queridinha das blogueiras, eu juro que eu não entendia, porque eu sempre achei que aquela base mais simplesinha da Dior era melhor do que ela e basicamente, assim, do mesmo preço, né, então eu olhava aquela base e falava, gente, mas se for pra dar cento e poucos reais, mais fácil comprar aquela mais básica da Dior e usar. E aí vinha da Revlon também com o mesmo, a mesma cobertura entregando basicamente um resultado muito superior e eu falava, gente, por que que as pessoas usam a Estúdio Fix? Mas era uma época que eu gostava de reboque. E hoje, nessa vibe da maquiagem mais Kardashian, digamos assim, né, dessa maquiagem mais nude, dessa maquiagem que realça mais os seus traços naturais, eu entendi, finalmente, a beleza e o fator único de cobertura da Estúdio Fix. A Estúdio Fix, ela é uma base que ela adere na sua pele. Essa aqui, se eu quiser passar só ela e não quiser contornar o meu rosto, eu consigo, porque daqui pra cá você não vê diferença no tom da pele. Então, assim, tô apaixonada. É uma base que eu tenho quase que a certeza, eu não vou mais deixar de usar, que quando acabar essa eu vou comprar uma próxima e por aí vai, porque eu gosto muito do resultado que essa base entrega. Ela tem uma proteção, é um fator de proteção, que eu acho muito importante, mas, assim, com questão de custo-benefício, hoje eu não acho mais ela uma base cara, porque antes, quando eu gostava muito daquela maquiagem reboque, eu achava que ela não dava cobertura pra você fazer aquele reboque. Hoje eu vejo que é uma base com uma proposta totalmente diferente. Não vou mais deixar de usar, eu acho que eu vou adotar aí como minha base querida. Hoje eu não gastaria mais dinheiro comprando a base da Giorgia, comprei uma vez. Acho que hoje eu não faria mais esse investimento nessa base, acho que ficaria nessa aqui tranquilinha da MAC, porque de verdade, eu acho que merece todos os títulos que tem aí de melhor base do mercado, de melhor custo-benefício. Enfim, ela merece todos os biscoitos que eu demorei pra entender que eu precisava dar. E essas são as minhas bases favoritas, assim, do momento, acho que da vida, atualmente, são as melhores, assim, que eu já usei. Eu gosto sempre de trazer esses produtos favoritos como uma escada. Então, a gente começa na Ruby Rose, que é uma marca super acessível. Depois a gente vem pra Mary Kay, que eu considero uma marca mediana, porém acessível também. E depois a gente vai pra MAC, que é uma marca mais cara, tanto que eu só uso a minha Studio Fix, quando eu vou fazer alguma coisa muito especial, quando eu preciso ficar muito tempo maquiada. Mas eu gosto sempre de trazer essa escada pra sempre mostrar que a gente tem produtos nacionais, produtos baratos, competindo, estando ali no mesmo patamar que um produto mais caro, e que aí a maquiagem, ela não depende de marca, ela não depende de preço, tá? Ela depende de você saber se maquiar e se sentir feliz com o resultado que ela traz pra você. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que ele fique curto. Vai ficar curto, Rato? Sim. Então tá bom. Rato aqui já deu a valde que o vídeo vai ficar curto. Trouxe esse vídeo mais sério, até porque maquiagem pra mim é coisa séria e é quando eu vou fazer essas resenhas de produtos assim, conjuntos, eu gosto de usar essa linguagem mais formal pra que vocês entendam bem. Espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreve aqui no canal. Mais uma vez eu vou pedir pra você, vou pedir pra você curtir esse vídeo se você chegou até o fim. E pra você ficar aqui juntinho comigo, que toda sexta-feira por volta de umas 5 da tarde tem vídeo novo fresquinho saindo aqui no canal pra agradar, pra deixar você feliz, pra deixar você rindo da minha cara, pra deixar você fazer o que você quiser, porque aqui quem manda é você. Se você quer ver algum conteúdo, alguma coisa diferente, me manda nos comentários. E não esquece de me seguir lá no Instagram e ficar perto de mim e vendo que uma pessoa, gente, ela se supera. Cada vergonha é uma novidade. Um beijo imenso e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí